Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Se espremermos a Bíblia todinha, desde a primeira página até a última, nós vamos encontrar esta verdade passeando por cada página das Escrituras. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. É muito bom saber que Deus é bom, mas muitas vezes as pessoas não guardam bem essa expressão misericórdia. Aí vem a palavra córdia, cardia. Deus tem um coração bom. Deus é misericordioso. Se você e eu estamos vivos, mas pelo fato de sermos tão jovens, eu posso falar não tão jovens, não sei a sua idade, não é pelo fato de termos a idade que temos. É porque Deus continua tendo um propósito na nossa vida. Deus pensou em cada detalhe. Ele sabe até quantos filhos de cabelo nós possuímos. Deus é bom. Tudo que você precisa saber nas Escrituras é isso. Que Deus é bom e o diabo é mau. Jesus Cristo disse que Satanás está aí para matar, para roubar e para destruir. Mas ele disse, eu vim. É tão interessante essa palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É pena que hoje as pessoas ao invés de ir para Jesus, acabam indo para uma religião, para uma doutrina, para um sistema, ao invés de terem um encontro verdadeiro com Jesus. O tempo que estamos vivendo é um tempo maravilhoso, mas ao mesmo tempo, um tempo muito cheio de muitas armadilhas. Porque muitas vezes, como diz a Bíblia, há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte. E tudo na vida é uma escolha. Tudo se torna uma escolha. E a Bíblia toda, quando você espreme, vai encontrar como se fosse uma frase de Deus falando, ou você tem que escolher a quem você vai servir. Ou você me escolhe, ou escolhe as trevas. Ou você escolhe a luz, ou escolhe as trevas. Ou você escolhe a vida, ou escolhe a morte. Ou você escolhe o céu, ou escolhe o inferno. Sabe, essas escolhas trazem consequências. Só que as consequências do lado de cá, elas são consequências assim, durante a nossa vida. Mas do lado de lá, é para sempre. É chamada a eternidade. Nós aqui, temos realmente assim, uma duração. Uma validade. Eu tenho, se Deus permitir, dia 24 de novembro, eu completo, se Deus permitir, 73 anos. O que significa isso? O que são 73 anos, diante da eternidade? É como se você tirasse uma gota do oceano. E de cada 73 anos, tirasse uma gota do oceano. Quando o oceano, todas as águas do planeta tivessem acabado, a eternidade mal teria começado. Quando você encara esta realidade, que nós estamos aqui, dentro de um parênteses chamado tempo. E dentro desse parênteses de tempo, é que você vai determinar onde e como você vai passar a eternidade. Jesus Cristo veio exatamente para pagar, em nosso lugar, a nossa dívida para com Deus. Ele apagou os nossos pecados. Ali na cruz, a Bíblia diz que o castigo que devia vir sobre nós, veio sobre Ele. E pelas pisaduras dEle, pelas feridas dEle, nós fomos curados, perdoados, restaurados. Isso que é a vida. Muitas vezes as pessoas ficam brigando por doutrina, por religião. Quantas pessoas hoje, que não é uma questão de religião, mas muitas vezes de um fanatismo tão vazio. Outras pessoas estão indo para as igrejas, achando que lá vão ganhar quatro caminhões, dois automóveis, isto e aquilo. Tudo fica aqui. Não é errado você ter tudo isso, mas a palavra diz, olha, onde você colocar o seu coração, ali vai estar o quê? O seu tesouro. Então, o seu tesouro aqui na Terra, você não pode comer dois pratos de comida ao mesmo tempo, não pode vestir dois palitos ao mesmo tempo. Em outras palavras, a vida pode ser simples, a vida é bela, mas nós temos que ter uma vida marcada pelo contentamento. Mas por isso, você precisa ter, não é que você vai ser um miserável, um mendigo, nada disso. A palavra diz, digna é o trabalhador do seu salário. E o Senhor estabeleceu princípios. Mas agora, o Senhor diz algo aqui, que você precisa guardar no seu coração. É chamada as bem-aventuranças. No sermão do monte, ele vai dizendo, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E aqui, em Lucas 6, no versos 22 e 23, Jesus traz uma bem-aventurança, dizendo assim, Você precisa guardar. Essa palavra, bem-aventurado, é uma palavra que não é tão usada no dia a dia. Significa feliz, felicíssimo, venturoso. Ele diz, bem-aventurados sois quando os homens. E aqui entra um tempo, quando os homens. Porque o se, nós sabemos que vem, mas só que nós não sabemos quando. O se, de injuriarem, de zombarem. Quem sabe você começou a andar nos caminhos do Senhor e se afastou por causa da zombaria, das críticas. Lá vai, e zombando. Não diz se, mas quando. Nunca se esqueça disso. Jesus falando, Deverados sois quando os homens vos odiarem. Nós não gostamos muito dessa palavra. Ódio. O ódio é tremendo. O ódio coloca obstáculos tão grandes. Ele diz, Quando vos odiar e quando vos expulsar da sua companhia, injuriarem, rejeitar o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Quando você escolhe seguir a Jesus, é um caminho novo. As amizades, não é que você vai desprezar seus amigos, mas muitas vezes eles vão desprezar você. Você que antes participava daquela mesa, lá no bar, enchia a cara de cerveja, de bebida, ia para a mulherada, coisas assim. E, de repente, os outros começam a perceber que você não está mais fazendo aquilo. Não é porque foi proibido fazer, não foi que você foi ensinado que não pode fazer aquilo, mas que você pode dizer, Eu posso não mais beber. Eu posso não mais ir para a mulherada. Eu vou agora ser fiel à minha esposa. Eu vou amar e cuidar dos meus filhos. Eu vou trabalhar dignamente. Compreende? Muitas vezes as pessoas imaginam que ser cristão é ter uma listinha. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E outra listinha. Pode, 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 pode. Não é isso. Você tem agora. Quando a pessoa converte, ela diz assim, Jesus, entra na minha vida. E quando Jesus entra na vida, não são simplesmente os ensinos dele que entram na nossa vida. Não são conceitos religiosos. É a própria vida dele em nós. Por isso que a própria escritura diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Por isso que a pessoa, nós falamos assim, você precisa aceitar Jesus. Você precisa entregar sua vida a ele. Você precisa abrir o seu coração. convidar para Jesus entrar. Ele mesmo disse, esqueçou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele diz, eu vou entrar. Eu vou entrar. A única coisa que você tem nessa terra, sabe o que que é? Não é o carro que você tem, ou a bicicleta que você tem, ou o sapato que você tem, ou a sandália evaiana que você tem. Não importa qual seja o seu patrimônio. A maior coisa que você possui aqui na terra, chama-se o livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu para você a escolha. Você pode escolher. Você pode escolher. Escuta o que eu estou falando. Você pode escolher o céu ou a perdição eterna. A salvação ou o inferno. Tudo o que você precisa fazer para ser salvo, Jesus fez em seu lugar. Ele assumiu. Ali na cruz, Jesus esponjou todos os nossos pecados. O castigo que devia vir sobre mim, sobre você, veio sobre ele ali na cruz. Quando você toma Jesus, dizendo, Jesus, entra na minha vida. a primeira coisa que desaparece da sua história é que seus pecados todos foram perdoados. Zera. No meu carro tem um botãozinho onde vai mostrando a quilometragem do carro. O carro meu aqui tem 111 mil quilômetros. Mas se eu apertar um botãozinho, sabe o que é que fica? Zero, 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 zero. A vida é marcada pelos seus começos. Compreende? Você passa a ter agora, não é que é proibido fazer as coisas, mas você agora não tem nem mais vontade de fazer aquilo. Você passa a ter um discernimento sobre o certo e o errado. Seu casamento tem frangalhos, mas você passa a ter o discernimento como amar a sua esposa, como a esposa compreender o papel dela no casamento. Ou os filhos também. Toca todas as áreas da família. Por isso que a escritura diz que quando a pessoa vem para Jesus está escrito assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo, sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo se faz novo. Tudo é novo. A vida é marcada pelos recomeços. Agora, se você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, você não sabe qual vai ser o último dia da sua vida. A coisa mais certa da vida é a morte. A coisa mais certa da vida é a morte. Mas a coisa mais incerta é o dia da morte. A não ser que você seja um condenado lá nos Estados Unidos à pena de morte, ele sabe até o dia que vai ser executado. Mas não é que você vai ficar agora com essa fobia e eu vou morrer amanhã. Não é assim. A vida só tem sentido e propósito quando você caminha pautando sua vida pelos princípios, pelos mandamentos que estão aqui. Não é uma questão de doutrinas e não é uma questão de coisas também. E também não é uma troca. Eu dou para Deus e Ele vai me dar. Deus não tem um balcão que está de um lado que você pensa assim, eu vou fazer boas obras, vou dar esmola, eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu vou chegar depois com esse saco cheio de tantas coisas que eu fiz e jogar diante de Deus e falar, ó Deus, aqui está tudo que eu fiz. E na balança você só vai ver, vai pesar muito o que eu fiz. A Bíblia diz que todas as nossas obras aos olhos de Deus são como trapos de imundícias. Nós não somos salvos por causa das obras. A Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por causa das obras que a pratica. Pelo contrário, o filho pródigo, você conhece a história, ele volta para casa, o pai o recebe, o pai celebra uma festa. Não é porque o filho tinha mudado, o filho chegou todo fedorento, andrajoso e havia acabado com todos os bens que ele havia recebido como herança do pai. O pai não rejeitou. O pai o abraça, o pai o beija, o pai celebra uma festa. E eu quero que você saiba de algo. Hoje é um dia para você meditar sobre isso. você que andou nos caminhos dele e se afastou. É a hora de voltar. Ou você que precisa desse encontro com ele. Nossos telefones estão aí à sua disposição. 24 horas. Não ligue amanhã, ligue hoje, ligue agora mesmo. Anote. Ou anote esses telefones. Passa para alguém que você ama tanto. Passe para alguém também que te magoou, que te feriu. Passe para alguém que você sabe que ele não é salvo ainda. Seja uma bênção na vida dele. Passe esse telefone para alguém que está com o casamento em frangalhos. Nós estamos aqui só para abençoar a você. Faça isto e se apropie desta bênção agora mesmo. e se inscreve em ativar a você. Passe para alguém que você ama que você ama que você ama para alguém que você ama e se ela se ama que você ama que você ama e se faz. Obrigado.